É o canal! Bom dia! Taubaté Repórter está no ar. Nós vamos visitar hoje o Museu da Imagem e do Som com suas raridades. O Museu da Imagem e do Som em Taubaté foi criado há dois anos para preservar a memória da região. Logo na entrada, você já pode apreciar aspectos da Taubaté antiga, através de uma exposição permanente de fotos. Nos corredores estão projetores, gravadores e rádios antigos. E a biblioteca tem livros especializados. Uma sala exibe filmes para visitantes. Esta sala guarda material fotográfico, vídeos e discos. E tem também um aparelho curioso, que é considerado o avô do CD. É o fonógrafo, que foi inventado em 1877 por Thomas Edison. E aqui é um outro local importante do Mistal. É o estúdio de vídeo. Eu estou aqui com o Claudinho, que toma conta aqui dessa parte do estúdio. Claudinho, qual é a importância desse setor para o Mistal? Bom, aqui é a ilha de edição. Todo o material feito, colhido, de história oral ou não, documentação, registro em vídeo ou em áudio, ele é montado, lapidado, vamos dizer, autor organizado, legendado e arquivado para a utilização posterior de estudantes, pesquisadores em geral. Como é que é o trabalho? Vocês emprestam as fitas? Não, os estudantes vêm e veem se a gente tem determinados assuntos. Se ele está procurando determinados assuntos, se é relacionado a cinema, futebol ou não, ou qualquer outro material, ele faz uma solicitação, preenche uma ficha, e a gente empresta o material para pesquisas aqui. E para as pessoas interessadas em conhecer o Mistal, o que elas devem fazer? Bom, aqui é aberto de terça a domingo, das 8 às 18. Eles podem vir e visitar normalmente. Quanto às sessões de vídeo, elas têm que agendar. No caso de instituições como escolas ou terceira idade, elas agendam e escolhem um título. Para os outros segmentos da população, não. A gente tem uma programação que, inclusive, vamos iniciar agora em junho. Uma programação mais eclética, abordando vários filmes, todos os dias, 15 horas. Fica aberto para quem quiser vir a participar. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural Música Música Música